Fala aí galera, estamos aqui de volta mais uma vez com o draft de dominária A gente está com a meta aqui de pegar, bom, de não perder, a nossa meta não perder porque a gente já perdeu duas vezes O ideal seria dar uma virada, mas eu estou achando que o nosso deck está muito fraco Porque, não sei quem viu o último vídeo, mas o deck do cara estava bem pior que o nosso e a gente sofreu para vencer Agora vamos enfrentar aqui o Sarka, torcer para não ter o deck de dragões Ou não, Sarka é de M19 Bom, aqui eu vou equipar essa mão porque isso aqui, enfim, sei lá porque eu vou equipar essa mão Compramos, claro, a carta que a gente está mais longe de castar no deck inteiro Prova impunir por ter ficado com essa mão Não tem problema, comprou uma outra carta que a gente não vai castar tão cedo Não tem problema Apesar de tudo, essa aqui é uma abertura boa Nossa, essa carta é boa também Vamos para uma outra carta dessas Que a gente vai fazer ela O passo que a gente vai fazer essa aqui é atacar com ela Depois a mesma coisa Se ele atacar eu vou deixar, claro Eu não sei nem burro de perder minha carta de graça Porque a gente precisa de um, sei lá, para conseguir destruir ela Senão a gente vai ter que ficar dando shampoo nela para sempre Parece que ele vai fazer outro bicho Fez uma lança Compramos outro planície Como se já não bastasse Ganhamos a criatura que já está ganhada Botamos o marcador Atacamos para 4 E vamos, vida que segue Vida que segue A gente ataca por 4, 5, depois ganha 5 Mas nada de renda Se a gente tomar 7 Depois 8 Se ele tiver um pântano a gente toma Aliás 8 e depois 9 Vamos torcer Ou não tem um pântano Ou não queria fazer isso Não tinha um pântano Ainda assim ainda está nos dois turnos Vamos ver o que ele vai fazer Ah, se ele equipa a lança também É nosso Tá, enfim Ele pode equipa a lança Bater 5 mais Ele equipa a 3 5 mais 2, 7 Dá no mesmo Só que no próximo turno ele ganha Certo Então o que eu tenho que fazer Sobreviver um turno Para estourar isso aqui Não sei se ele não atacou Ele está ousado Olha, comprou um celular Que eu queria comprar Então Se eu atacar E ele pampar Vai para 4 Eu quero deixar ele Eu quero dar chance Para ele De ele bloquear Eu posso morrer no próximo turno 5 6 7 8 9 Então eu não quero dar chance De ele bloquear Quero que ele se foda Que eu estou no bloquear Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir bloquear Eu no próximo turno Eu consigo dar 7 no ar Com eles dois aqui Ela vai ganhar Forar a iniciativa E de preferência Deixar Isso aqui aberto Para pegar a sombra dele Se a gente ganhar Essa partida Sem 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 Vai ser um milagre Eu diria Ele vai pampar O bichinho dele Vamos ver se vai ser Até o talo Ou só um caso Foi Mais ou menos Até o talo Foi só um caso Então Foi a segunda opção Só um caso Bom, a gente vai fazer alguma coisa Mas o bicho Porque não tem como Fazer ele bloquear Compramos no terreno Ainda bem Então a gente vai atacar Com os dois aqui No ar Fazer 7 de dano Ganhar 5 de vida A gente vai fazer outro daqui E eu não tenho porque ficar Escondendo Que eu tenho O cartão Na verdade Um motivo para ele ficar Escondendo Seria Fazer ele Atacar Sem equipar Mas Se ele equipar aqui E atacar com 4 Eu vou tomar Independentemente disso E se eu não fizesse Eu poderia pagar 2 manis E comprar a carta Só que ficando isso aqui Fez um Torgar Um bicho grandão Que vai dar 10 de vida Para ele E eu continuo Sem comprar Né? Bom Em 5 turnos A gente ganha Se a gente comprar A carta histórica Antes Se ele atacar Eu acho que eu vou tomar Eu vou dar champion Eu vou dar champion Black Eu vou tomar Eu vou tomar Porque na volta Eu ganho Se ele não tiver nada Né? Bom Consegui me ganhar Ganhou Se ele não tiver nada Ou eu comprar Uma carta histórica Que ele perdeu Né? Então Não sei que ataque Foi esse É Eu tinha um bicho Para blocar Comprei a carta histórica Então ele perdeu Deu tudo certo Galerinha Obrigado Para quem ficou até aqui Esse foi curtinho Obrigado pela sua audiência Até o próximo vídeo